Após 10 meses de paragem forçada pela pandemia, as cartas e a roleta já voltaram às mesas, naquele que é, até hoje, o único casino do arquipélago de Cabo Verde. Cerca de 80 trabalhadores, maioritariamente locais, retomam um negócio que movimenta mais de 150 jogadores diariamente no sal. O Casino Royal, agregado ao Hotel Hilton de Santa Maria, abriu portas em dezembro de 2016, após um investimento privado de quase 5 milhões de euros. Ainda hoje é o único casino em Cabo Verde, mas Monnier, radicado no arquipélago há 10 anos, já tem planos para expandir o seu sonho a outras ilhas. É sempre muito difícil ser o primeiro. Então, até hoje, há cinco anos e meio, estamos o único casino no Cabo Verde. E estamos muito orgulhosos. Para Mindelo, será incrível. E eu sei que as autoridades estão empurrando esta ilha e nós podemos ser jogadores de jogo de mudança. Isso pode ser muito interessante para a cidade, para que possamos ter outro casino aqui. E estamos falando em Mindelo, temos um objetivo de 120 emploiadores. No sal, uma ilha que vive do turismo, que vale também 25% do produto interno bruto cabo-verdeano, a afluência é agora a mesma de antes da pandemia, mas joga-se 30% menos. Com 85 slot machines, 10 mesas de jogo ao vivo e eventos temáticos, o empresário quer ser uma alternativa de lazer na, neste momento limitada, noite cabo-verdeana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.